Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Na doa o meu coração Eu quero ficar Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Na doa o meu coração O amor é assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amar, Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual ao meu Você Amar, Dudu, como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar, Dudu Simbora Júlio, eu quero ver sair do som Você quer essa calcinha aqui, quer? Dudu, Dudu, Dudu Simbora, não se apreta ao vivo pra vocês Quem gostou da um grisinho? Tem muito mais sucesso Calcinha preta ao vivo pra vocês